Longa-metragem Tropa de Elite estreou nas salas de cinema de todo o país no mês de outubro. Mas antes disso, já havia feito muito estardalhaço por conta das cópias piratas viajando pela internet. Mas foi depois de chegar às telas dos cinemas que o filme virou moda entre os jovens. É por isso que hoje o credencial invadiu uma escola para conversar com esses senhores maiores de 16 anos que já assistiram o filme no cinema. E aí? Antes de eu assistir o filme, já tinham me relatado várias cenas, né? Aí eu fui esperando essas cenas e realmente me surpreendi. Na minha opinião, acho que acontece realmente o jeito da BOP de tratar os outros, o tráfico como é na favela. O filme foi acusado de ser reacionário, de ser de extrema direita, de ter uma política de repressão e tudo mais. Vocês assistiram o filme? Vocês concordam com essa crítica? Eu não concordo porque eu acho que o filme foi bem realidade, bem o que o Brasil é hoje em dia. Não. Não. Não acho de jeito maneiro. Eu acho que... Ah, é o Brasil, né, cara? Tipo... É... É a realidade do Brasil. É isso aí. Como é que vocês se sentiram ali assistindo um filme onde, para conseguir uma informação, o Capitão Nascimento colocava o cara no saco? Forte. Mesmo sendo a realidade, isso acontecendo, bem forte, porque choca um pouco, não é a realidade que a gente vive. Ah, eu acho que incentiva um pouco a violência, mas não é para... no geral, assim. Tem pessoas que são mais influenciáveis e outras que não. Mas, realmente, para conseguir as informações que eles querem, eles têm que apelar, às vezes, para a violência. Eu achei muito forte, mas, na verdade, eu acho que eles fizeram isso só para impor respeito, sabe? Porque eles têm que combater dessa forma, não tem outro jeito. Vocês acham que o filme pode fazer a procura por ser um policial do BOP e aumentar? Acho que vai aumentar, com certeza, bastante, a procura. Mesmo tendo que passar por aquele treinamento? Eu acho que sim, mas a procura pode aumentar, mas vai continuar sendo específico quem vai entrar. Porque eles falam dos policiais corruptos que não entram, né? E tem que ser realmente forte para conseguir entrar. Vocês compraram a mesma ideia do BOP do jeito que está no filme? Será que é daquele jeito? Ah, não sei. Eu acho que sim, né? Eles são bem duros no jeito de persuadir os outros. Eu acho que é daquele jeito mesmo. No BOP não entra polícia corrupta. O filme é cheio de gírias, né? Gírias, palavrões e tudo mais. E algumas dessas gírias incorporaram o vocabulário das colégios. Na sala de vocês, qual é a gíria do filme que vocês mais usam? Você é um fanfarrão, você é um moleque. Você é moleque. Moleque. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque. Da sala de vocês, qual é o professor que é mais Capitão Nascimento, assim? Marcelo Lima. Marcelo Lino Morgonete. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. E que ainda não assistiu o filme Pirata. O que vocês falam pra esse cara? Vai no cinema assistir o filme e por quê? Vale a pena porque mostra verdadeiramente a realidade. Porque muitas pessoas acham que aquilo lá não acontece aqui, né? Mas a verdade acontece e acontece às vezes até mais do que mostra no filme, né? Ah, é um filme que primeiro você vai e você acaba sabendo mais da realidade do seu país. Abre o nosso olho pra um monte de coisas que a gente não enxerga. É um filme excepcional brasileiro. Mostra a realidade brasileira. Pena que mostra a realidade brasileira, que é aquele lixo, né? E com ótimos atores. Porque o filme é muito f***.